Manu, você ouviu o que eles disseram. Quem você acha que deve sair do outro grupo? Não só hoje, mas algumas vezes eu já escutei de várias pessoas falar que é um pouco difícil trabalhar com a Elizabeth. Teve uma hora que a gente viu a discussão, todo mundo parou, olhou e tudo. E acho que isso traz um peso que não deve ter dentro de uma cozinha. Vou perguntar a vocês como um grupo. Se todo mundo acha que a Elizabeth deve ir pra casa, quero que levantem a mão. Todos vocês, os dois grupos. Uau, Elizabeth, olha em volta. Se você quer um lugar pra trabalhar, obviamente que você vai apontar quem é a pedra do seu sapato. Então, desde o começo do jogo, eu fui a pedra do sapato de todos. Ninguém combinou em levantar a mão e falar que ela era. o elo mais fraco. Mas simplesmente pelo que ela mostrou no programa. Pelo seu comportamento dentro da cozinha. Parece bem unânime. Tô acostumada já. Me diga, por que estão errados? Por que você deve continuar? Eu devo continuar aqui porque eu tô levando a sério o que eu vim fazer aqui. Eu não vim fazer amigos aqui. Certo? Certo. Eu vim mostrar pra você o meu trabalho. Eu tô pouco me lixando o que eles acham da minha pessoa. Mesmo porque não penso como eles. Não sou Maria, vai com as outras. Então, é tudo ovelhinha, sabe? É vaquinha de presépio. Amém! Vamos ficar de mal, Elizabeth. Então, eu sou o alvo bem gigante onde todos atiram. Só que pra mim, porra, eu tô me lixando. Tudo bem, ela não quer ser minha amiga. Ok, tipo, ninguém vai ficar chorando por causa disso. Mas respeitar o outro, acho muito importante. E a forma com que ela fala isso é muito agressiva. É desnecessário falar isso. Sei que em nenhum momento eu faltei com respeito. Coisa que faltaram com respeito aqui dentro várias vezes comigo. A Rita tá dizendo que é difícil trabalhar comigo. Com ela, é impossível, porque só ela. Ela quis fazer o cabelo sozinha pra levar melhor. Então, eu vou só observando. Eu não vou bater de frente com ninguém. Eu fui abrir a parte da roupa. Não, não é assim que faz. Tá bom. Perguntei delicadamente como você quer que eu faça. Isso aqui tá curto, comprida. Mas então, não pode fazer duas e deixar uma... Eu prefiro inteira. Se conseguir fazer inteira, é melhor. Se não conseguir, aí a gente tem que dar um outro jeito. Porém... Ela vai grudar aqui, vai encher de amido. Então, eu não sei. Então, são duas mesmo. É ela que tá fazendo, eu vou fazer do jeito que ela quer. Sente estresse. Óbvio que estávamos todos com nível elevado de estresse. Óbvio. A pessoa grita comigo, eu não sou, não tenho sangue de barata. Fui até o Luiz, ele pode até ter achado, eu tentei dar meu melhor, mas infelizmente, meu melhor não foi o melhor pra ele. Qual é o intuito, naquele momento, de eu atrapalhar meu colega, que está fazendo um bolo, onde eu tô aqui, na Berlinda? Qual? Simplesmente, eu tava tentando pôr o meu ponto de vista. Pôr o ponto de vista é assim? É prejudicar? Então, Buddy, se você acha que eu devo ir embora, eu vou feliz pra minha casa. Mas você, eles não. Alguém quer responder pra ela? Pra mim, a paixão de ir dentro de uma cozinha se resolve neste programa em grupo. Em grupo. E a Elisabeth não consegue trabalhar em grupo. Ela fala que ela não acredita em um projeto. Sempre quando começa o desafio, nós vamos até a bancada, todos juntos, todos damos ideias pro projeto, decidimos. E ela não. Ela já vai pro drama, ela já vai montar o bolo sozinha. Eu falo, Elisabeth, venha até aqui, venha dar a sua ideia. E aí, quando chega na metade da prova, quando tá tudo pronto, ou basicamente pronto, ela chega com uma ideia nova. Ou diferente. Então, como a Elisabeth... Olha, menina, eu não vou deixar você falar que eu venho com ideia nova, que nunca eu coloquei ideias no projeto. Posso terminar a minha fala? Você pode falar, mas você não pode ser injusto. Bud, posso terminar a minha... Injustiça, não. Depois você vai ter a chance de se defender. Então, eu não estou aqui pra criar amizade com a Elisabeth, pra transformar ela em uma filã do programa. Se ela age dessa maneira, não é problema mesmo. Eu só acho que o que está sendo mostrado, a opinião do grupo, vale muito mais do que a dela. Só isso. A que se faz, a que se paga. Se eu não quero ser visto como um vilão, eu não serei um vilão. Rita, ela disse que é impossível trabalhar com você. É verdade? Eu tava fazendo o trabalho dela e, de repente, ela falava assim, ah, eu não consigo fazer. Vou fazer isso aqui contigo. Mas eu já tava fazendo o trabalho com o Luiz, e tava tudo tranquilo. a boca, essa parte de baixo, que ela fez com o Cleverson, o Cleverson fez de uma forma, ela mudou. Aí eu não faço assim, porque ele já fez de uma forma. Aí, um quer botar pra cima, o outro quer pra baixo. Não ficou... Coitado do Porchat, desculpa, mas assim, não vai, entendeu? Entendeu?